Oi minha amiga, oi meu amigo do YouTube, tudo certinho aí? Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, hein? Não se esqueça, estou esperando a sua inscrição, o seu like, o seu joinha e também para você clicar no sininho e receber avisos sobre os nossos próximos vídeos, tá certo? Olha aí, quem manda no céu esta semana é a Lua Crescente, que começa na terça-feira, dia 22. Esta fase costuma ser favorável para os negócios, principalmente para quem lida com compra e venda, sensualidade alta. Na beleza, esta Lua é boa para limpeza de pele. Agora então, o seu horóscopo. Vai se preocupar mais com o seu dinheiro, hein? Isso é bom, ótima semana para organizar os seus gastos. No trabalho, Ares, colegas podem te ajudar a atingir meta importante. No amor, clima sedutor e romântico. Atração por amigo ou amiga pode ficar mais forte. E as cores são azul claro e marrom. Sortem jogos e facilidade para ganhar dinheiro, touro. Pode começar um negócio ou assumir mais responsabilidade no emprego. E no amor? Olha, você e seu par podem conquistar algo muito esperado, hein? Favorecido namoro com pessoa de outra cidade. As cores são branco e rosa. Gênios. Os astros enviam força e garra para você conquistar o que quiser, gênios. Evite falar dos seus planos para qualquer pessoa, né? Cuide mais da saúde, hein? No amor, seu jeito espontâneo facilita a paquera, a conquista e aumenta também a sintonia na relação. As cores são preto e amarelo. Câncer. No trabalho, invista no bom relacionamento com todos. Se algo te incomoda, né? As estrelas dão força para que tome atitude e resolva o que precisa. No amor, sucesso garantido na paquera e também no romance. Estimule o diálogo. As cores são branco e vinho. Leão. Ô leão, vai ter sucesso no serviço com seu raciocínio rápido. Boas ideias e boa lábia para negociar. Pode ganhar grana inesperada, hein? No amor, amizade tem tudo para virar paixão. No romance, afaste o ciúme e mostre que você é parceira, parceiro de verdade. As cores são laranja e creme. Virgem. É, virgem. Mostre sua eficiência no trabalho e certamente terá o reconhecimento que merece. Disposição para conversar com as pessoas, especialmente da família. No amor, planos que fizer com o par podem dar certo, sim. Surpresa na paquera. As cores são lilás e dourado. Libra. Boa semana, Libra, para se aperfeiçoar naquilo que você faz. Invista em cursos, né? Nos estudos. E siga sua intuição para fugir de intriga e falsidade. No amor, pode pintar nova paixão. Ótimas ideias para apimentar o sexo. E cumplicidade com a pessoa amada. As cores são prata e laranja. Oh, meu irmão astral, minha irmã astral. Sintonia e alegria com amigos. Facilidade para fazer parceria e também para trabalhar em equipe. Os astros vão te ajudar a mudar aquilo que vem te incomodando. E no amor, escorpião, a paixão vai pegar fogo entre quatro paredes, hein? Realize suas fantasias, tá? As cores são verde e cinza. Sagitario. As estrelas vão turbinar sua criatividade no trabalho. Evite misturar amizade com questão financeira. Isso nunca dá certo, né? Confie em suas impressões para se livrar de enrascadas. E no amor, hein? Romance em ótima fase, sagitário. Pedido de namoro recebe apoio do céu. As cores são vermelho e azul claro. Capricórnio. Capricórnio pode ter chance de conhecer gente nova e fazer amizade legal. O céu te estimula a ir atrás do sucesso, dinheiro e do conforto. Aprenda tudo o que puder, tá? Evite se indispor com chefes e autoridades. Na vida amorosa, chance de namoro com colega de trabalho ou de estudo. E sintonia no romance. As cores? Creme e preto. Os astros avisam que pode pintar promoção no trabalho, tá? Sorte em concurso e também em jogos. Bom astral para mudar de casa e se desapegar daquilo que não usa mais. No amor, você vai despertar paixão. Na relação amorosa, não esconda aquilo que você sente, tá? As cores são dourado e cinza. Peixes. Peixes. Ótimas vibrações para os assuntos de família. Encare os desafios como oportunidades, perfeito? Comunicação em alta, hein? Saberá direitinho o que dizer aos outros para convencer e alcançar os seus objetivos. E no amor, pode pintar pedido de namoro ou casamento. Que beleza, hein? As cores são marrom e lilás. Valeu, valeu, minha amiga. Valeu, valeu, meu amigo. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não se esqueça, estou esperando a sua inscrição, hein? É. Uma ótima semana pra todo mundo. Bom astral. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.